MÚSICA 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 e educação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E educação. A CIDADE NO BRASIL Vamos aplaudir com carinho Banda Nacional e Larins Independentes Encerrando o desfile cívico neste 7 de setembro de 2019 no Cabo de Santo Agostinho com a realização da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho Contra Mário Tudo Fica Melhor Prefeito Queco do Armazém e agradeço a presença de todos vocês neste destino cívico Queremos agradecer a equipe técnica da Secretaria de Educação a Adli Top Service Menetreiras, Porteiros todos que colaboraram com o nosso destino nesta tarde e noite e que estão também destilando encerrando, fechando com a chave de ouro o destino deste 7 de setembro Mais uma vez Parabenizamos a toda a equipe técnica da Secretaria de Educação Vamos aplaudir com carinho a equipe técnica da Secretaria de Educação Pessoal da Adli, da Top Service as Menetreiras, esporteiros todos que estão destilando acompanhando a Banda Marcial Clarice Independentes E neste momento a Banda Marcial Clarice Independentes fará a sua apresentação de encerramento do destino aqui em frente ao palérico oficial A CIDADEJAMINAS Obrigado. 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 Aplausos com carinho a Banda Marcial Clarins Independentes. E com essa belíssima apresentação, a Banda Clarins Independentes se distende das autoridades presentes e o público em frente aqui ao Palango Oficial para seguir o seu destino cívico pelas ruas históricas e centrais do Cabo de Santo Agostinho. Levando a sua alegria, levando a sua bela apresentação musical para todos os cabenses que prestigiaram essa tarde-noite do destino cívico. Em nome do prefeito Corpo do Armazém, queremos agradecer a todos que participaram desse evento cívico. Legenda Adriana Zanotto